O estacionamento regulamentado começou a ser usado nas ruas de Ponta Grossa em 1989. Ele está presente em 384 trechos de quadra, o que equivale a 3.820 vagas de estacionamento. De segunda a sexta, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, e nos sábados, das 9 ao meio-dia, é preciso usar as folhinhas de meia, uma ou duas horas para deixar o veículo nestes locais. Aliás, o tempo máximo de permanência em uma mesma quadra é de duas horas. Mas qual o objetivo da Zona Azul? O objetivo dele é gerar a rotatividade para viabilizar o atendimento do comércio. Dando um exemplo, se uma loja tem 50 funcionários e ela vem e não tem esse estacionamento rotativo, os próprios funcionários hoje vão estacionar os veículos. Cada face de quadra abrange aproximadamente 10 vagas. Então ela já ia tomar conta só com os funcionários do comércio. O agente de trânsito, Fernando Bacoviz, conta quais são os erros mais comuns dos motoristas. As situações são diversas, mas as mais decorrentes são as faltas de cartão, o mau uso do cartão, ou seja, marcar incorretamente. Os campos têm que ser devidamente preenchidos. Não pode utilizar do lápis. Ou ele pode, na falta da caneta, perfurar os quadrículos. Ele pode ficar, no máximo, duas horas em cada face de quadra. Ocorrendo essas duas horas, ele tem que trocar, viabilizando, sim, a rotatividade da vaga. Se não fizer isso, o que acontece? Acaba levando uma notificação no valor de R$ 20,00, pagos em 15 dias. Nos três primeiros dias, ou seja, nas primeiras 72 horas úteis, ele pode trocar por um bloco, um bloco de uma hora ou dois de meia hora. Ultrapassando os 15 dias, ele paga se tornar uma multa. O valor é R$ 195,23 e mais cinco pontos. Ele também explica onde é usado o dinheiro arrecadado com a Zona Azul. É para melhoria e manter o próprio sistema de trânsito na nossa cidade. São as sinalizações de forma vertical, horizontal e as ações e campanhas educativas que, inclusive, a gente está fazendo neste mês. Todo mês, a gente faz uma semana educativa abordando vários temas pertinentes ao trânsito na nossa cidade. Se você não concordar com as notificações recebidas ou achar que foi mal atendido pelo agente de trânsito, pode procurar a MTT para reclamar. Mas quem agredir um funcionário da autarquia, como aconteceu dias atrás, além do desacato à autoridade, comete crime de lesão corporal. Achei absurdo. Após quase 30 anos convivendo com a Zona Azul, a maioria dos motoristas de Ponta Grossa aprendeu a gostar das vantagens que o estacionamento regulamentado oferece. Se não, o pessoal abusa. Eu acho que tem que ter uma regra para o pessoal. Isso mesmo, tem que ter um funcionamento que não tem vagas aí, mas se tiver é uma boa, nossa, paga com vontade para pagar a Zona Azul, porque é bom, né? Se a Zona Azul não sobe nada aqui na Ponta Grossa.